Fala família, sejam todos bem vindos aqui ao canal Galera, estamos aqui diretamente da cidade de Gavião Na Bahia Logo aqui, logo a direita aqui no vídeo Estamos passando a estraição das barracas de um beijo aqui no meu nome Preparado obrigatório, galera Um beijo Euizo Coz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL